E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando uma música que é um clássico que se chama O Tempo do Oficina G3. Vai ser o primeiro louvor, o primeiro hino do Oficina G3 que eu vou estar trazendo aqui para o canal. Então eu vou estar deixando a seguir todos os acordes que vamos estar utilizando na música. E se você tiver interesse em aprender os lindos hinos da harpa cristã, eu tenho um livro muito legal para você que é iniciante ou você que não sabe nada de música. Esse livro contém os 10 hinos mais conhecidos da harpa cristã, os 10 primeiros. Lá contém todos esses hinos, tanto a cifra, o ritmo, o vídeo-aula e a melodia, o solo desses hinos, para que vocês possam estar aprendendo. Então se você tiver interesse em aprender, tocar os lindos hinos da harpa cristã, eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, para que você possa estar entrando em contato com a nossa central de atendimentos e tirando todas as suas dúvidas e podendo adquirir esse material incrível. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo que eu costumo dizer que é o ritmo lento, só que a gente vai tocar ele um pouco mais rápido. Que vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Vou fazer devagar, depois na música a gente vai tocar um pouco mais rápido. Então é duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Tá, 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 um, dois, três, quatro. Esse vai ser o nosso ritmo, só que vai ser um pouco mais rápido, vai ficar assim, ó. Beleza? Então vamos para a música? Um, dois, três e... O vento toca o meu rosto E lembrando o tempo vai com ele Levando em suas asas os meus dias Nesta vida passageira Minhas certezas, meus conceitos Minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê-lo O tempo se vai Mas algo eu sempre guardarei O teu amor Que um dia eu encontrei Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança Encontrei no teu olhar Os meus sonhos A areia não vai enterrar Porque a vida Recebe a te encontrar Nos seus braços Não importa o tempo Só existe o momento De sonhar E o medo Que está sempre a porta Quando estou com você Ele não pode entrar O tempo se vai Mas algo eu sempre guardarei O teu amor Que um dia eu encontrei Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança Encontrei no teu olhar Os meus sonhos A areia não vai enterrar Porque a vida Recebia te encontrar E o medo O vento não pode levar O vento não pode levar